Santuário de Fátima, no centro de Portugal. Estamos num lugar mágico e sobretudo sagrado. Aqui é a Capela da Aparição. Foi nesse exato local, em 1917, que três meninos viram Nossa Senhora, que aqui está representada por essa linda imagem que foi realizada e feita em 1920, ou seja, está sendo completado 100 anos dessa belíssima imagem. Algumas pessoas pagam promessas. Os peregrinos vêm de toda a pátria, de Portugal e do mundo. Nesse lugar lindo e que encanta todo mundo. Ali, ao fundo, tem um pedaço do Muro de Berlim, que foi um dos segredos de Fátima que previu o fim do comunismo. Aqui na Capela da Aparição é a primeira obra, a primeira construção feita logo após o milagre da Aparição. Aqui era um grande matagal, um escampado, e que depois foi construído ao redor da Capela da Aparição, todo o santuário. Quatro papas estiveram aqui presentes. O último Francisco esteve aqui recentemente. É um lugar mágico. Seis horas. Seis horas. Hora da Ave Maria. 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 Tchau.